Máquinas paradas, vendas e produção em baixa, demissões. Para a indústria gaúcha, a última década foi difícil. De acordo com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, no ano passado, a atividade industrial voltou ao mesmo patamar do ano 2000. Foi o terceiro ano consecutivo de perdas para o setor. A retração chegou a quase 6%. No acumulado dos últimos três anos, a queda foi ainda maior. É, a engrenagem da produção local ficou meio enferrujada. No TV Repórter de hoje, a gente mostra como a indústria gaúcha se comportou nos últimos dez anos. Quem perdeu e quem conseguiu crescer, apesar da crise recente. As empresas que estão se reinventando em busca de novos mercados. E os setores que vêm ganhando espaço na economia gaúcha. É uma atividade importante para a economia do Rio Grande do Sul. A indústria contribui com quase um quarto do PIB e gera cerca de 28% dos empregos. Mas poderia ser melhor não fosse o retrocesso da última década. De 2008 até o meado de 2014, a indústria ficou praticamente no mesmo nível de produção. Teve uma queda na crise de 2009, recuperou em 2010, num ritmo relativamente forte. Ficou mais ou menos estável de 2011 até meados de 2014. E a partir de 2015, despenca. A linha do gráfico em queda também se traduz em números. No ano passado, o faturamento real da indústria e o nível de emprego caíram. Os destaques negativos foram os setores de montagem de veículos, máquinas e equipamentos e produtos de metal. Mas nem tudo é notícia ruim. A indústria do Rio Grande do Sul é a terceira maior do país e o Estado tem o quarto maior PIB. Além disso, os índices apontam para um reaquecimento da atividade industrial em 2017. Esse primeiro semestre, para você ter uma ideia, nós aumentamos 17% em relação ao primeiro semestre do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, o resultado ainda é negativo. Mas se considerado apenas este ano, a lógica se inverte. De janeiro a junho, foi registrada uma alta de 1,9%. O que a gente vê hoje é que no ano passado, no segundo semestre do ano passado, a produção da indústria se estabilizou. É o que se convencionou a chamar de fundo do poço. Chegou no fundo do poço. E hoje, agora no início de 2017, nos primeiros meses de 2017, o que a gente vê é alguma recuperação. Mas nota que é uma recuperação ainda muito pequena, se comparada com a profundidade da queda. E é uma recuperação que ainda está incerta e ainda parece lenta. Ou seja, se continuar nesse ritmo de recuperação que está se ensaiando em 2017, ainda vai levar muito tempo para retomar o nível de produção de 2014, que por sua vez é o de 2008. Um dos setores que mais contribuiu para o pequeno movimento de retomada foi o complexo metal mecânico. Ele inclui as empresas do segmento de máquinas e implementos agrícolas, onde o Estado é líder na produção nacional. É o setor que menos sofreu da indústria do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós temos um campo muito forte, nós temos tido boas safras, com o preço do grão muito bom e a produtividade aumentando cada vez mais. Na mesma área de 10 anos atrás, você quase que triplicou a sua área plantada, colhida. Então, isso aí traz o agricultor sempre muito animado, comprando as novidades, porque ele não está comprando só a novidade, ele está comprando tecnologia, ele está comprando aumentos de produtividade. Entre janeiro e julho deste ano, a comercialização aumentou 17,1% em relação ao mesmo período do ano passado, ao contrário dos dois últimos anos, que haviam sido de perdas. Jefferson é um dos clientes que puxa os números para cima. Eu venho da região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, trabalhamos com arroz, com soja. Recentemente, comprou uma colheitadeira de médio porte. Agora está interessado em um trator. Para ter agilidade no campo e facilidade, bem-estar proprietário e tentar aumentar a produtividade com a tecnologia. E agora estamos de olho em um trator de potência média. E é justamente o trator, o carro-chefe de vendas desta empresa que fica em canoas. Se o ano passado foi período para rever custos, este ano a fábrica está a todo vapor. A empresa, que tem quase 2.400 empregados no estado, está com vagas abertas. A expectativa é de que as vendas cresçam até 15% este ano. Na história da Massi, é o ano de maior número de lançamentos. São 30 novos produtos que a Massi está disponibilizando para o agricultor brasileiro. Nós temos aí a oportunidade do reaquecimento, uma retomada que nós sentimos no fim do ano passado. Nós temos aí todos os projetos que estavam em andamento e que a Massi, em momento nenhum, deixou de lado. Então, houve um investimento, houve o trabalho contínuo, para que a gente estivesse sempre oferecendo a melhor tecnologia, o produto de maior eficiência, para ajudar o agricultor brasileiro no seu desafio diário de produzir cada vez mais, de uma forma mais eficiente e com menor custo. E essas também são metas dentro da fábrica. Por isso, o investimento neste óculos de realidade virtual, que auxilia no controle de qualidade. O aparelho reduz em 25% o tempo de montagem e em 30% o tempo de inspeção dos componentes. Nós adotamos aqui a primeira fábrica na América Latina a usar o Google Glass no processo de qualidade de produção das máquinas. O Google Glass, no momento do checklist, ela consegue acompanhar, fazer o checklist da máquina e com o uso do Google Glass, ela já tira fotos, faz filmagem, já informa as conformidades, já passa todo um relatório sem ter que se deslocar para preencher uma planilha de computador ou algo no sistema. Ela já faz tudo através do óculos. Antes eu teria que fazer mais caminhadas, ir no computador, baixar a lista, atualizar, depois imprimir, fazer um... agora tudo eu faço direto no óculos mesmo. Ele baixa uma lista da máquina inteira para me selecionar e eu vou selecionando só com toque. Daí quando aparecer a alavanca da direção, eu vou olhar a alavanca, eu vou olhar para ela para ver se ela está certa na máquina mesmo. Se é aquela ali que está pedindo no documento. Fica bem mais rápido assim, bem mais ágil. Nós temos um país tropical, onde o clima nos permite, entre os poucos países do mundo, ter duas safras. Então nós conseguimos aí ter dois momentos de plantio e dois momentos de colheita e estar equipado para enfrentar esse momento é extremamente importante.